Vão vender mais do seu estúdio de fotografia usando o tráfego pago. É isso que eu vou te mostrar em mais um vídeo aqui no canal do Hermano do Tráfego. Hoje eu ajudo dezenas e dezenas de estúdios de fotografia a terem mais orçamento, mais previsibilidade e mais vendas dentro dos seus estúdios de fotografia. Você é fotógrafo, está chegando agora nesse vídeo que caiu de paraquedas? Preste muita atenção, o que eu vou te explicar aqui é uma estratégia validada que a gente utiliza para gerar demanda, então você vai poder sair desse vídeo aqui, aplicar no seu negócio e ter resultado. Mas antes de eu compartilhar a tela aqui e mostrar essa estratégia na prática, como bombar o WhatsApp do teu estúdio com leads qualificados, clientes em potencial, você deixa teu like e te inscreve no canal para ajudar aqui o Hermano a impactar mais estúdios de fotografia, a impactar mais empresários profissionais e continuar, é claro, produzindo esse tipo de conteúdo para você, que é pensado milimetricamente para gerar resultado dentro do teu negócio. Sem mais enrolação, vem comigo aqui na tela, como vender mais no seu estúdio de fotografia. Tudo começa por um objetivo. E aqui na nossa empresa a gente sempre, como a gente atende vários estúdios de fotografia, o estúdio tem seu próprio objetivo, né? Mas eu trouxe aqui um objetivo, vamos dizer que você, donos de estúdio de fotografia, quer fechar mais clientes através do WhatsApp. 90% dos estúdios que chegam até nós querem vender mais através do WhatsApp, mais orçamentos. 10% que é só aumentar a visibilidade e a autoridade. Essa estratégia é para esses dois caminhos, tá? Então o objetivo do nosso projeto é gerar mais leads, clientes e fechamentos através do WhatsApp. E como que a gente vai fazer, então, para chegar nesse objetivo, né? Para fazer esse estúdio em questão aqui na nossa estratégia, o seu estúdio, ter mais resultado? Bom, a gente vai chegar nesse objetivo fazendo o quê? Criando anúncios para pessoas certas, ou seja, para um público certo, dentro das redes sociais Facebook e Instagram, tá? Vale lembrar também que essa estratégia pode ser aplicada para vários nichos, tá? Para vários nichos, tá? Ensaio corporativo pode ser aplicada para ensaio de gestante, pode ser aplicada para ensaio de newborn, pode ser aplicada para acompanhamento, pode ser aplicada para smash the cake. Então essa estratégia, ela pode ser replicada no seu estúdio, independente do tipo de serviço que você oferece. Vale fazer essa introdução aqui para você não sair do vídeo e ficar até o final, porque realmente vai causar transformação dentro do seu negócio. Como que a gente vai fazer para chegar nesse objetivo, então? Criar anúncios dentro do Facebook e do Instagram. Irmão, mas o Google não funciona muito bem? Irmão, mas por que Facebook e Instagram? Turma, a gente já gerenciou mais de um milhão de reais em tráfego só para estúdio de fotografia. Eu atendo dezenas de estúdios em vários lugares do país. E o que mais gera resultado para a gente, lá em São Paulo, por exemplo, estou falando aqui de Balneário Camboriú, mas lá em São Paulo é o Facebook e Instagram mais do que o Google, tá? Então, essa estratégia aqui é no Facebook e no Instagram. Por que eu acredito que o Facebook e Instagram geram mais resultado também? Uma, porque a gente está falando de uma rede social onde as pessoas olham muito visual, né? Então, fotografia é muito visual, é muito gostar da edição, gostar do estilo de fotografia. E segundo, porque é onde as pessoas passam a maior parte do tempo, né? Eu acredito muito que o Google funciona para uma busca mais imediata, uma pessoa que está, pô, urgentemente buscando algo, talvez, ali, vá ter mais resultado. Mas são os dois motivos que eu acredito muito que a rede social traz mais resultado e a gente vê isso na prática com os nossos próprios clientes, tá? O orçamento que a gente vai utilizar, então, a gente tem 5 mil reais, tá? Ah, irmão, mas eu que vou investir menos, não tem problema. Você pega essa estratégia e adapta para o teu cenário, para a tua realidade. Mas supondo que a gente tem um orçamento aí de 5 mil reais por mês, ou mil reais no teu caso, ou 2 mil reais no teu caso, tá? A gente vai fazer uma média de investimento aqui de 166 reais por dia, 160 reais por dia, corrigindo, tá? O canal que a gente vai utilizar vai ser 100% meta-ads e aqui é importante você prestar atenção. A gente vai utilizar três tipos de campanha. Campanha número um, campanha de mensagem. Gerar mais leads, mais oportunidades no WhatsApp. Essa é a nossa primeira campanha que a gente vai utilizar. A segunda campanha que a gente vai utilizar aqui nesse cenário é uma campanha de impulsionar, onde a gente vai pegar os conteúdos do Instagram e vai impulsionar para atrair novos seguidores com o potencial de se tornarem clientes. E a terceira campanha que a gente utiliza aqui, isso é bom você anotar, tá? Campanhas vencedoras para estúdio de fotografia no tráfego pago, Facebook e Instagram. Campanha de mensagem número um, campanha de impulsionar para atrair seguidores e campanha de alcance. Para que campanha de alcance, irmão? Se eu já vou atrair seguidor e já vou levar leads para o meu WhatsApp com a campanha de mensagem. A campanha para atrair seguidores, ela funciona para atrair audiência. A campanha de mensagem para levar leads para o teu WhatsApp e a campanha de alcance, ela funciona para gerar branding, para gerar reforço de marca, lembrança de marca. Então você precisa investir em campanha de alcance para ficar famoso na sua região, para ficar famosa na sua região, para seu estúdio ser lembrado. Então essas são as três campanhas vencedoras no tráfego para estúdio de fotografia que a gente utiliza aqui na nossa operação com dezenas de estúdios de fotografia, tá? Então a gente vai criar anúncios no MetaAds com esses três tipos de campanha. Aqui a gente trouxe um orçamento imaginário. Você pode aplicar o orçamento de acordo com a sua realidade, tá? Mas vamos lá. Qual que é a estrutura de campanha que a gente vai utilizar? A gente fez uma divisão de verba aqui entre campanha de mensagem, campanha de alcance e campanha de impulsionar. E a gente tem os anúncios e as métricas para vocês ficarem atentos, tá? Antes de eu explicar a estrutura de campanha, vale lembrar que se você é dono de estúdio de fotografia, está precisando vender mais, aumentar o teu fluxo de clientes, nós temos a expertise para fazer o teu estúdio vender duas, três vezes mais nos próximos seis meses, aí desde 2023 e 2024. Quer entender como que a gente faz para gerar dezenas de resultados aqui na nossa operação com dezenas de estúdios de fotografia em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você vai clicar aqui embaixo na descrição do vídeo onde a gente bota Orçamento para Fotógrafo. Você vai clicar no site da F3 Company, que é a nossa assessoria de marketing, e vai agendar uma reunião com o nosso time. A gente vai entender o teu momento atual e com base no teu momento atual traçar um plano personalizado para que você consiga chegar nesse resultado com a nossa empresa. Não precisa se preocupar com falsas promessas de tráfego pago, não precisa se preocupar em você mesmo subir suas campanhas. Eu quero você pensando no crescimento do teu estúdio que está no comercial. O tráfego, a geração de demanda, deixa com a gente aqui da F3 Company. Clica aqui embaixo, não perde tempo, quer escalar as vendas do seu estúdio, entre em contato com o meu time. Perfeito? Sem mais enrolação, vamos aqui para o vídeo novamente. Então, campanha de mensagem. O que a gente vai fazer? Aqui eu trouxe três cenários, que são, nesse caso aqui, o que os nossos clientes, a maioria deles trabalham. Eu tenho aqui Smash the Cake, ensaio gestante e ensaio profissional. São os três tipos de ensaio que a gente vai rodar. Na campanha de alcance, vai ser 100% focado em remarketing e branding e a campanha de impulsionar é para aquisição de novos públicos. No ensaio de gestante, por exemplo, usando a verba aqui de R$5.000, a gente investiria R$2.000, para colocar mais força no ensaio de gestante. Por quê? Cara, se você tem um estúdio, preste muita atenção. Você já sabe disso, mas a tua esteira começa pela gestante. A gestante chega no estúdio, ela faz o ensaio e aí depois que ela faz o ensaio de gestante, ela começa a entrar na tua esteira. Ela vai fazer o Newborn, ela vai fazer o Smash the Cake, depois vai fazer o acompanhamento com a família. Então, a gente coloca mais orçamento no gestante, na gestante no caso. Então, aqui R$2.000. Quais são os públicos que são vencedores para estúdio de fotografia que vem de ensaio de gestante? Tá, primeiro, envolvimento do Instagram. Então, você vai pegar o público quente do teu Instagram e você vai pegar um público semelhante a esse público do Instagram, que a gente chama de lookalike. de 60 dias, que é um público quente, tá? Então, você vai pegar as pessoas que se envolveram com as nossas páginas e as pessoas semelhantes com aquelas que se envolveram. E você vai fazer algo que a gente chama aqui de... Cara, eu estou entregando o ouro aqui nesse vídeo. Mix de público. Mix de público é o nome, tá? Depois do conjunto 2, você vai focar em mulheres, tá? Lembrando que só não se para mulheres, gestantes, tá? Grupo 2, mulheres, com interesse de mulheres, chá de bebê, gestação, carrinho de bebê. Então, o que eu quero dizer aqui? Interesses relacionados à gestação. Tá? Então, é um público de interesse relacionado à gestação. E o grupo 3 roda um público aberto ao redor ali na região para pegar todo mundo, para aparecer para todas as mulheres que tem a faixa etária de X a Y. Então, a gente pode colocar aqui, vamos definir aqui a nossa faixa etária, mas vamos colocar aqui de 18 a 35 anos, tá? Que é o público que mais fica gestante. Então, a gente pega aqui um público aberto de 8 a 10 km somente segmentando pela idade e a região. Por quê? Para a gente testar e validar criativos e, às vezes, o público aberto também traz leads qualificados, tá? Até para você ficar famoso aí, ficar famosa na sua região. Então, ensaio gestante, essa vai ser a nossa divisão de verba. Esses são os públicos vencedores, tá? Para você aplicar aí no seu negócio ou, se você quer que a gente aplique, clica aqui embaixo e entra em contato com o nosso time. Smash the Cake, você vai também utilizar três públicos, tá? Na sua estrutura de campanha. É a mesma campanha de mensagem, só que com três campanhas de mensagem, perdão, então vai ser três campanhas de mensagem. Vou pegar aqui, ó, três campanhas de mensagem, tá? Cada campanha com três conjuntos de anúncios, tá? Então, na campanha 1 eu tenho três conjuntos, na campanha 2 eu tenho três conjuntos e na campanha 3 aqui eu tenho três conjuntos também. Então, grupo 1 de Smash the Cake. Novamente, remarketing para quem está dentro da tua página, lookalike de quem se engajou com a sua página. Público 2, interesse em mulheres que? Fralda, berço, pais recentes. Porque aí eu consigo pegar quem recém-gravidou, quem já teve o nenê, quem é pai de crianças há 1, há 5 anos, há 10 anos, eu consigo vender o ensaio Smash the Cake. 10 anos não, né, minha turma? 10 anos não. Mas então, você vai utilizar esse público para vender o Smash the Cake. Aí, a gente vai ter o público 3 também, público aberto, mulheres, entre 8 a 10 km e a região de atuação, com idade de 18 a 35 anos ali no máximo, beleza? E aí, no grupo 3, no grupo 3 não, na campanha 3, a gente vai ter três conjuntos de anúncios, onde também, é bem parecido, envolvimento, remarketing da página, lookalike 60 dias, aqui eu estou falando de um estúdio que vende vários tipos de serviços, tá, turma? Interesse em homem e mulher, então, aqui para vender ensaio profissional, geralmente, quem que contrata um ensaio corporativo, um ensaio profissional? Dono de empresa, empresários, sócios, donos de página, principalmente, a gente está falando de ou empresário, ou expert, ou profissional autônomo, são esse tipo de público que contrata um ensaio corporativo, um ensaio profissional. E o público aberto também. Nesse cenário aqui, a gente dividiu para esse estúdio aqui, esses 5 mil, nesse cenário aqui, R$800,00 para o Smash the Cake, R$1.200,00 para o ensaio gestante e R$1.200,00 para o ensaio corporativo. Nota-se que, turma, esses aqui são os que mais colocam dinheiro no bolso do estúdio, por isso que a gente está colocando mais dinheiro nesses tipos de ensaio, beleza? Essa aqui é a campanha de mensagem, depois a gente vai ter campanha de alcance, e aí campanha de alcance pode ser uma única campanha, não precisa ser três campanhas, vou até colocar aqui no planejamento, uma campanha de alcance, com o objetivo de remarketing, público de envolvimento e aberto na região. Então você vai rodar tanto essa campanha de alcance para quem se engajou com a sua página, que é o remarketing, e também um público aberto na região. O que é interessante você pegar aqui? Você é interessante pegar na campanha de alcance? Tevam, criativos? Reels de bastidor, Reels antes e depois, é o que você mais deve colocar nas campanhas de alcance de remarketing para vocês ficarem conhecidos. Funciona bastante, depois a gente vai falar um pouco mais sobre criativo. Orçamento, R$400,00 aqui na nossa verba, focado somente em campanhas de alcance. E aí eu vou ter uma terceira campanha aqui, que vai ser uma campanha também. Aqui eu vou ter uma terceira campanha que é uma campanha de impulsionar. Turma, essa campanha aqui é o seguinte, foco em captação de público gestante, então a gente pega as melhores fotos, então geralmente essa foto aqui ela performou, geralmente, geralmente o que? Performa bem no orgânico, nós levamos para o pago. Então, por exemplo, dono de estúdio de fotografia, você tem lá uma foto no seu perfil do Instagram que bombou de curtida e comentário. Você pega essa foto que possivelmente ela vai gerar muitos seguidores ultra qualificados. Então você vai lá, vai apertar o botãozinho turbinar, vai colocar o interesse em gestante, o interesse, claro, se você está pegando uma foto corporativa, vai focar no público sempre da foto, entendeu? Então tua foto é de gestante, impulsiona para gestante, tua foto é corporativo, impulsiona para um público corporativo. Tua foto é smash the cake, impulsiona para quem já teve filho. Então você precisa ter essa noção, tá? E é teste, é realmente você pegar e tentar manter o custo médio para o seguidor de 80 centavos a 1,50. Por quê? Porque aí, assim conseguimos escalar a audiência. Porque lembra que a gente tem aqui, isso é importante vocês saberem, a gente tem aqui nas campanhas de mensagem e nas campanhas de alcance, remarketing, então eu tenho remarketing aqui, aqui, eu tenho remarketing aqui, eu tenho remarketing aqui. Então se eu trago um público de seguidor aqui embaixo na campanha de impulsionar, automaticamente eu estou alimentando a todo momento o meu público que visitou minha página de Instagram. Eu estou alimentando a todo momento quem está visitando o meu perfil e eu me torno famoso e eu começo a perseguir essas pessoas até que um dia elas decidam fazer um orçamento e toda vez que ela lembrar de um ensaio gestante, um smash the cake ou um ensaio profissional, ela vai lembrar daquele que mais apareceu, daquele que mais marcou a vida dela. No caso, a gente vai estar tão na cara da pessoa que ela vai tomar a decisão de entrar em contato e agendar o ensaio fotográfico. Então, essa é a nossa estrutura de campanha e divisão de verbo. Eu entreguei o ouro para vocês aqui nesse vídeo, mas não terminou. Vamos lá. Depois que eu já sei que eu tenho que ir para o MetaAds, eu vou definir meu orçamento. Essas são as três campanhas vencedoras, Mensagem, Impulsionário e Alcance, que eu vou trabalhar esses públicos aqui de acordo com o objetivo do meu estúdio de fotografia. Eu vou para a parte de anúncio. E, meus queridos, o que mais funciona nos anúncios aqui para os nossos clientes de fotografia? Primeiro, carrossel com imagens dos ensaios. Então, a gente pega vários ensaios de gestante, vários ensaios corporativos e coloca para anunciar. Vídeo mostrando os bastidores. Então, baita vídeo filmando. A fotógrafa, então, pô, estou aqui fotografando e também depois vem um antes e o depois. Então, tipo, estou fotografando o bastidor e depois puf, puf, puf. As fotos que estão prontas depois do ensaio, isso é massa, funciona muito bem. E anúncios estáticos, que é justamente anúncios que são uma foto única com todos os valores, as informações do ensaio. São os que mais funcionam. Para os nossos clientes, aqui da F3 Compra, a gente direciona sempre qual é o melhor criativo e o criativo vencedor. Por quê? Porque a gente tem dezenas de estúdios, a gente sabe o que funciona para o mercado. Porém, não para por aí. Eu entreguei para vocês toda a estratégia para vocês executarem no estúdio de vocês, mas também tem as métricas principais, as quais você precisa ficar muito atento nas campanhas para ter mais sucesso. Geralmente, são elas. Custo por mensagem, a gente precisa gerar um volume de leads. custo por novos seguidores, ticket médio que a gente está vendendo e o ROAS do projeto, que é o retorno sobre investimento. Essas são as métricas principais que a gente está olhando aqui no funil dos nossos clientes. Se você é fotógrafo, chegou até aqui nesse vídeo, saiba que a gente pode te ajudar a implementar essa estratégia. clica aqui embaixo e solicite um orçamento agora mesmo com o nosso time da F3 Company. Não deixe de se inscrever no canal, deixar teu like e o teu comentário. Esse vídeo te ajudou? Deixa aqui embaixo para eu saber se você é um estúdio de fotografia, como é que está o teu momento atual e se eu conseguir te ajudar para me trazer ainda mais vídeos como esse. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.